Chega junto Opa, cortou bonito Matheus Galdezani fica ali com ela Cortou por dentro, vai bater Nossa, que golaço 1x0 Ferroviária Jurandir Pipoca não acredita Ele olha pra trás e pergunta Mudaram o nível? Mudaram? Tá no Lenda, mudou pro Crack Tá no Amador Ele não se conforma aqui Golaço da Ferroviária Que isso, velho Pega na veia Aqui, Matheus Galdezani O chute foi tão torto Que eu achei que ia pra fora Nem que imaginei que ia entrar isso aí Olha lá, galera Trouxe por dentro Chegou batendo na veia Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau